A pessoa tem de ir direcionar bem a pontinha do skate. Sim, sim. Portanto, olha, ó. Ó, olha, ó. Eu estou bem, eu estou bem. Pera lá, pera lá, pera lá. Olha, mas não me aleijam. O que interessa nisto tudo é cair bem, ok? O que é que é nunca cair de cara?